Uma palavra que pode definir o que seis pedreiros sentiram durante a formatura do programa Certific do Campus Campina Grande do IFPB, essa palavra é orgulho. A solenidade que aconteceu na noite de 12 de abril deste ano foi marcada pela emoção na entrega dos certificados profissionais e a expectativa que esses trabalhadores têm a partir de agora em suas profissões. Nós estamos orgulhosos, nós estamos certos de que eles estão bem preparados, de que eles são profissionais que vão honrar o nome do IFPB Campus Campina Grande na sociedade. Os professores bem qualificados, passaram muita coisa nova que a gente trabalhava e não tinha segurança no que fazia e abriu muito o leque de conhecimento da gente. E a minha esperança agora é cada vez correr atrás mais, tentar talvez até um curso superior, Deus é quem sabe. O programa de certificação profissional e formação inicial e continuada, o Certifique, é uma iniciativa do governo federal no reconhecimento e certificação dos saberes adquiridos pelos trabalhadores durante suas trajetórias de vida, em um processo que associa trabalho à elevação da escolaridade. Trabalhadores que estão buscando o reconhecimento da sua identidade profissional, estão saindo, é como se eles estivessem saindo do campo da informalidade, ganhando uma formalidade através dessa certificação. Me sinto inteiramente engrandecido e Campina Grande, sobretudo, feliz com essa distinção de ser o campus que está alavancando um pioneirismo também nesse programa. Nossa intenção é intensificar e buscar outras alternativas com a qualificação e outras habilitações profissionais. Os trabalhadores certificados são o Valdemar Bezerra, o José Mário, o Gilberto Alves, o Cláudio Batista, o Luciano Pereira e o Antônio Carlos. Desde novembro de 2010 até março deste ano, esse grupo passou por um processo de aulas teóricas e realizaram atividades práticas de acordo com o que viram em sala de aula. E a gente adquiriu maior experiência para passar para os nossos clientes, melhores mão de obra qualificada, que hoje é muito difícil no mercado de trabalho. Esse certificado é de grande valer para a nossa profissão, porque quando a gente chega em certos locais, a gente não tem muita credibilidade. Após esse certificado, a gente vai ter uma grande responsabilidade em nossas mãos. A entrega dos certificados contou com a participação do Diretor-Geral do Campus Campina Grande, Cícero Nicássio, do Coordenador-Geral do Programa Certifique no IFPB, José Lins Cavalcante, da Diretora de Ensino do Campus Campina Grande, Mary Roberta Meira Marinho, e da Coordenadora do Certifique no Campus Campina, Francil Daraújo, além de professores que ministraram as aulas e dos alunos do curso superior de tecnologia em construção de edifícios que acompanharam e auxiliaram os pedreiros durante o programa. Agora eles têm uma documentação de uma instituição como a nossa, que é uma instituição federal e que foi preparada com uma equipe multidisciplinar para desenvolver esse trabalho. Eles vão ter comprovados os seus conhecimentos. Para mim, se eu morrer hoje, eu estou satisfeito, né? Mais um, vencei mais uma batalha na minha vida, né? De 59 anos de idade, nunca esperei isso na minha vida, tem dia que eu cheguei hoje.